A qualidade traz 500 gramas, R$ 4,99, com dois garotos curtidos, 240 gramas, 7,35, link em pó e travessa, ativo, 100 gramas, R$ 4,99, rio triterante, velho, 2 litros, R$ 3,99, rei do reclamo, veste na bandeja, um pulo, R$ 11,99, ponta de agulha, R$ 22,99 pelo São Pedro, supermercado, prazer, tem que receber. Atenção amigos clientes, venham com pedidas ofertas de fim do mês, do São Pedro, supermercado, na rede de condições valorizadas, R$ 3,99, R$ 1,99, R$ 1,99, Atenção amigos, R$ 1,99, rei do reclamo, veste na bandeja, um pulo, R$ 1,99, ponta de agulha, R$ 28,99 pelo São Pedro, supermercado, prazer, tem que receber. Atenção amigos clientes, venham com pedidas ofertas de fim do mês, do São Pedro, supermercado, na rede de condições valorizadas, R$ 3,99, R$ 2,99, ponta de agulha, R$ 1,99, vei do reclamo, veste na bandeja, um pulo, R$ 1,99, que é seeds do carro, r$ 1,99, R$ 2,99, ponta de agulha, R$ 1,99, ponta de agulha, R$ 2,99, ponta de agulha, R$ 2,99, Racing, R$ 1,99, rodada, cara, um pulo, zmato, veste, nem queber, tem que receber. O que é isso aí? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL